Coisa mais bonita é você Assim, justinho você Eu juro, eu não sei por que você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda assim não existe A flor, nem mesmo a cor não existe E o amor, nem mesmo o amor existe Coisa mais bonita é você Assim, justinho você Eu juro, eu não sei Porque você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda assim não existe A flor, nem mesmo a cor não existe E o amor, nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber Como é tão lindo amor Que eu tenho por você Coisa mais bonita é você Obrigado.